Olá amigos, aqui é a Dani Cunha e hoje eu estou aqui no Clover Blocks na casa Cozy Coltage e eu vou terminar a parte de cima, tem muita gente esperando esse vídeo então eu venho terminar a parte de cima e já acabei, já terminei com essa casa então vamos subir, então aqui eu vou construir uma parede para tapar essa coisa de livros porque eu acho que fica mais legal se parece com que a estante de livro está a entrada dentro da parede essa é a ideia, então eu vou colocar aqui uma coisa de madeira em volta mas não vai ser madeira, vai ser parede branca igual que a parede do quarto assim ficou legal? e aí eu vou fazer do outro lado também como eu tive dificuldade em colocar do outro lado, eu vou arrastar isso essa daqui e vou colocar no meio porque é mais fácil colocar dos lados que colocar nesse meio aí aí está ficou legal agora vamos colocar do outro lado aí está, ficou legal, eu gostei então para vocês que não sabem, eu tenho um canal que se chama Tua Gamer onde eu coloco decorações e a maioria das vezes eu vou fazer decorações por aí, ok? eu vou colocar coisas aí então aqui eu vou colocar de vez em quando mas a maioria das minhas decorações eu vou colocar no outro canal, ok? então segue o outro canal para vocês não perderem se vocês gostam de cover blocks ou de outros jogos de decoração vamos colocar aqui uma plantinha e trocar as cores da parede e já está e agora vamos arrumar o banheiro o banheiro eu vou colocar, é bastante grande está bem bonito o banheiro e eu vou trocar a cor da parede vou colocar aqui as coisas do banheiro já vou colocar coisas mesmo eu não fiz nada muito que tem que construir não porque eu não queria passar do limite do limite de construção na casa, né? porque vocês sabem, tem um limite de 75% se você não tem o passe e se você tem é 100% então eu não queria exagerar no limite então eu somente coloquei as coisas do jogo mesmo aí ficou legal, não? e agora eu vou colocar aqui uma coisa de... assim um móvel já está aí está, ficou legal vamos colocar isso daqui ficou legal e agora eu vou colocar essas barreirinhas aqui embaixo, ok? e as barreirinhas em cima também assim ok, vamos colocar um bloquinho aqui em cima para tapar essa parte do chuveiro em cima porque eu não gosto que fique aqui um espaço em cima de verdade, não parece muito profissional, não muito bonito, não assim e vou colocar um tapetinho aqui e colocar alguns acessórios do banheiro que tem no jogo, ok? plantinha aqui vou colocar aqui mais plantinhas quadros e coisas luzinhas eu adoro essa luzinha, gente essa e a outra eu gosto muito vamos colocar a luzinha ficou legal eu gostei ficou o ambiente da luz ficou muito legal eu gostei do brilho coloquei um quadro que é do jogo que está aqui que até tinha esquecido que tem esses quadros por aqui e estou colocando essa coisa de fitness aqui para colocar umas coisinhas na banheira e uma coisinha para cheirar bem o banheiro e esse aqui eu vou colocar esse aqui embaixo, esse disco embaixo eu vou colocar ali o doutor cor vai parecer que é um forro e vou colocar a coisinha de chá em cima alguém está tomando banho e tomando um chá e vou colocar algumas fotos que é do próprio jogo, ok? e vou colocar mais livros aqui porque nessa casa todo mundo adora ler livros e o que eu vou fazer é completar toda a parede, ok? então você faz o mesmo, completa toda a parede porque como a coisa do livro ficou saindo para fora então eu achei que não ficava muito legal então eu fiz igual, eu fiz do outro lado completei toda a parede com outra camada de parede assim que eu acho que ficou mais legal essa é a ideia já está, quase termino então vamos colocar do outro lado e já está aí está acho que ficou muito legal e aqui eu vou colocar o quadro aí está muito legal e vou colocar aqui uma mesinha bem pequena assim vamos colocar a plantinha e quadros e um tapete do meio gente, é tão simples essa decoração é simples, mas é bonita eu não coloquei muitas coisas na parede muitos detalhes para não complicar e ficou super legal eu achei que ficou muito legal mas como o mais simples mas é bonita então aqui é meu quarto eu nem movi a cama eu só coloquei uma madeira debaixo da cama e aqui eu estou colocando um armário e já está ficando bem chique mudar a cor dele ok, eu estou colocando o vídeo aqui porque tem gente que não sabe que tem outro canal mas se vocês querem ver a decoração do Clopro Blox o Bloxburg outra coisa talvez está no outro canal ok aí está eu sempre falo isso e volto aqui colocar a coisa aqui praticamente eu repito o que eu faço no outro canal aqui oh my gosh ok ok, vamos colocar aqui uma luzinha uma luzinha do outro lado também troca de cor eu nem vou tirar a luz que está em cima do teto eu acho vou deixar aí mesmo eu acho que ficou legal vamos colocar aqui um sofazinho e eu acho que ficou muito legal e eu vou colocar a almofada gente, as almofadas as almofadas estão no Zoom mas o Zoom fechou porque eles colocaram todas essas de Halloween então eu não sei como vai ser que não tem almofada mais eles deviam deixar aqui no modo construção para a gente, né poder conseguir não precisar de comprar no Zoom aí está aí está e a luz que fica muito legal também e ficou muito legal olha só e agora eu vou fazer o quarto das meninas eu não movi as camas eu deixei do jeito que está eu só coloquei aqui um armário vou colocar algumas decorações decorar o teto e já está a parte do teto não tirei as camas porque eu achei que ficou legal a posição das camas ficou legal então vamos somente arrumar esse armário aqui vou colocar um aqui a razão que eu coloquei outra é porque ele fica saindo para fora do outro lado então eu não queria que visse do outro lado então por isso eu estou colocando outro aí está vamos colocar fotos vou colocar a foto desse lado desse lado eu vou colocar uma penteadeira vou usar essa daqui e vou usar uma madeira para esconder esse espelho porque eu não gosto desse espelho de verdade eu não gosto vamos colocar esse daqui esse não é um espelho é uma madeira mas eu estou fazendo para esconder o espelho e eu vou colocar uma madeira um espelho assim e eu vou pintar ela de branco e vocês vão ver como vai ficar legal quer ver? pintar ela de branco e vou colocar um espelho no meio aí fica parecendo que é parte da própria móvel e você coloca um espelho e já você tem uma penteadeira diferente do jogo ficou legal, não? eu gostei e aí você coloca aqui um banquinho e já está vamos pintar a parte de trás de rosa porque sempre quando eu faço coisa para criar para a menina é rosa se vocês têm uma menina é só mudar a cor para outra cor e não coloca a penteadeira coloca um brinquedinho alguma coisa então aqui eu vou completar essa parede porque eu não gostei como a janela ficou pegada na parede do outro lado não está muito proporcional e ficou legal eu só vou trocar a cor de dentro da janela porque cinza eu não gostei ou branco ou um cinzinho é claro assim também e eu vou colocar esse esse unicórnio esse é do Game Pass, ok? então é do Pass do jogo mas vocês podem usar o ursinho que é grátis vamos colocar aqui um tapete ficou legal e eu vou colocar uma luzinha aqui isso ficou legal aliás, eu vou colocar a luzinha lá do outro lado aqui na entrada e aqui eu vou colocar como uma coisinha para colocar livros assim que as meninas vão levantar quando levantarem a cama eu vou bater a cabeça nessa coisa desculpa vou ter que bater a cabeça então eu estou colocando aqui uma coisinha de livros para elas guardarem os livros que elas leem de noite isso é uma boa ideia eu vou fazer isso também na cama das meninas aqui colocar uma coisa bem assim para elas baterem a cabeça todo dia quando elas vão levantar que maldosa mas é agora que eu estou pensando nisso mas está bem é jogo não tem problema as crianças não sentem dor aqui e eu estou colocando essa almofadinha aqui vou colocá-la aqui no meio e vou colocar outro ursinho desse dentro do unicórnio e olha só ficou legal e vamos tapar essa parte da parede que eu achei que ficou muito feio com essa parte de marrom eu deixei na outra parte da casa mas aqui no quarto das meninas eu acho que não combina tem essa coisa assim essa parte de marrom aí eu acho que não combina porque é muito branco e rosa então eu estou tapando se for a minha casa de verdade eu faria algo para tapar também e aqui eu vou colocar uma porta eu coloquei essa não sei se fica boa deixa eu pintar não sei eu não gostei dessa porta deixa eu colocar do outro lado não, eu não gosto então eu vou colocar a porta lisinha mesmo que eu acho que essa porta tem muito detalhe essa daqui é a normal do jogo vou achar na porta e está quase terminado gente só vou colocar aqui uma árvore de natal já passou o natal mas eu estou fazendo a decoração de natal ok eu vou colocar a árvore aqui não posso ter nada deixa a árvore no seu caso o ano inteiro assim você não precisa colocar o ano que vem porque essa árvore é muito bonita não? então eu vou colocar ela aqui uns presentinhos ok, a decoração veio depois do natal porque eu estive com muita preguiça de fazer durante o natal eu estava bem ocupada com coisas mas aqui está deixa eu ver ficou legal gostei e agora eu vou colocar aqui uma cadeirinha e já ficou bem legal e é bem simples de fazer qualquer pessoa pode fazer essa decoração ok? qualquer um ficou muito legal e eu vou colocar uma coisa aqui para eles medirem o tamanho dele quando estão crescendo as meninas e vou decorar o teto e já acabou e olha só que legal isso para as meninas saberem o quanto elas cresceram e aqui em cima eu estou colocando os bloquinhos esse mesmo bloquinho que eu estou colocando aqui de fitness que eu sempre uso para fazer móveis eu estou colocando ele no teto ok? eu coloquei um rosinha e um branco um rosinha e um branco até ficar completinho assim e ficou bonitinho ficou um detalhe no teto então vamos lá estão preparados para ver como ficou a casa? ficou muito legal essa é a casa que eu estou mostrando outra vez para vocês qual é o teto? porque as vezes as pessoas perguntam no início do vídeo no final do vídeo que casa tem essa? então vamos lá eu vou mostrar para vocês como ficou eu estou com a Tata aqui vamos lá gente vamos entrando minha casa como é o Tata? então aqui está gente essa é a sala se você não viu é um vídeo que veio antes desse aqui é a móvel da televisão que eu achei que ficou muito legal decoração eu achei muito legal se você quiser copiar pois é um vídeo dois vídeos antes desse ok? ficou legal e aqui eu tenho alguns presentinhos e a árvore tarde aqui está a cozinha eu nem desmanchei a mesa a mesa está igual o jogo colocou só coloquei alguns itens aqui eu achei que ficou legal não coloquei muita coisa porque eu não queria passar do limite então está aí vamos subir assim ficou essa parte árvore de natal presentes cadeira e todas as coisas que necessita olha só ficou legal muito legal gostei gostei desses quadros tinha esquecido que o jogo tem esses quadros a Tata está abrindo a porta aqui essa coisa é uma coisa uma porta ok? uma porta secreta mas a gente usa como constante de livros ok? é uma constante de livros e uma porta secreta e aqui está o banheiro que eu achei que ficou muito legal eu gostei do banheiro demais a gente ficou muito bonito inclusive a parte de madeira de cima eu não tirei porque eu achei que ficou legal você pode tomar um T aqui enquanto você está tomando banho aqui está o quarto das meninas que ficou bem legal ficou bem rosinha ficou muito bom gente eu gostei foi muito legal ter tapado aquela parte da janela e olha só como ficou em cima do teto ficou bem lindo é para as duas meninas e aqui está meu quarto eu adicionei um bercinho para o bebê aqui e aí está ficou bem legal também eu não tirei a cama do lugar eu usei o mesmo desenho ficou bem legal olha só eu achei que ficou muito lindo essa casa aunque eu não fiz muita coisa diferente e nem coloquei coisas muito complicadas eu achei que ficou bem legal comenta aí abaixo se você gostou então vamos lá que eu vou mostrar para vocês quantos por cento da casa eu tenho então qualquer pessoa aí que não tem o passe ou que tem o passe pode fazer essa casa ok porque é super super simples de fazer e não gastei muito limite está muito bonita e gente tem todo esse passe aqui que vocês podem colocar coisas se é que vocês tem alguma coisa que vocês querem colocar ficou 68% ok então vocês podem adicionar coisa no passe se vocês quiserem ou até mesmo tem uma casinha aqui você pode decorar ela eu falei que ia decorar ela mas eu decidi não fazer porque é o barn onde você guarda os carrinhos de cortar grama e coisa assim então eu decidi não mexer e assim ficou eu achei que ficou legal e você pode usar o restante dos porcentes para poder fazer mais coisas no passe se você quiser você tem até 75% se você não tem o passe de 100% no jogo de limite ok e aqui você pode comprar dinheiro não sei porque eu estou mostrando esse porque a Tata estava mostrando mas a Tata estava falando que você pode comprar dinheiro aqui mas o jogo não necessita dinheiro para você construir é totalmente grátis ok é totalmente grátis você não precisa pagar nada para construir no jogo esse é o legal do jogo a única coisa que você vai acessar dinheiro é para você comprar pets também tem pets graças e e é se você comprar pets é só para pets mesmo porque tudo é grátis ok construir é tudo grátis então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deixe aí seu like se inscreve no canal e se inscreve no próximo vídeo bye bye feliz ano bom para vocês bye 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 i'm getting back up on my feet that you showed up was written in my palm you are a statement that's built like a bomb i get to push myself to victory you make me win you cut me loose and set me free you